Olá pessoal, eu sou Carol Negrim, professora de Biologia de Estratégia Vestibulares e aqui vão 100 dicas para gabaritar Biologia. A dica de hoje, de número 47, é sobre a filogenia das plantas terrestres. Existem quatro grandes grupos aí de plantas terrestres, as briófitas, as piteridófitas, as diminospermas e as angiospermas. Aqui a gente consegue analisar um cladograma, uma filogenia na verdade, e vemos aqui que briófitas, piteridófitas e diminospermas têm esses ramos aí mais alargados. Isso porque, gente, elas não formam um grupo monofilético, ok? Diferentemente de angiospermas, que descendem todos de um ancestral comum. Mas vale lembrar que todos esses grupos de plantas terrestres descendem, têm como ancestral comum, algas verdes. Tendo em comum com elas, com essas algas verdes, a presença de parede celular, de amido como reserva energética e também a capacidade de fotossíntese. Como é que essas plantas, elas estão agrupadas? Bom, gente, primeiramente surgiram aí no ambiente terrestre as briófitas, tá legal? As plantas terrestres, todas têm em comum a presença de gametângios revestidos por células estéreis e todas elas têm o embrião retido nesse gametângio feminino. Devido à presença dessas características, todos os grupos de plantas são chamados de embriófitas. As briófitas são as primeiras que surgiram e, juntamente com as pteridófitas, formam o grupo das criptógamas. Por que criptógamas? Porque apresentam estruturas reprodutivas pouco visíveis, como se fossem encriptas, ok? Bom, após o surgimento das briófitas, surgiram as pteridófitas. As pteridófitas, que têm como novidade evolutiva a presença de vasos condutores de seiva. Apresentam, então, o chilema e o floema. Essas plantas, então, que surgiram posteriormente às pteridófitas, então, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, são plantas chamadas de traqueófitas ou plantas vasculares, ao contrário das briófitas, que são atraqueófitas por não apresentarem esses vasos condutores de seiva. Bom, gimnospermas e angiospermas formam o grupo das fanerógamas, que são as plantas que já apresentam estruturas reprodutivas visíveis, ok? Bom, gimnospermas e angiospermas, além de serem classificadas como fanerógamas, também são classificadas como espermatófitas, porque produzem sementes. Olha aqui essa novidade evolutiva para esses dois grupos. Já a presença de flores e frutos é característico apenas do grupo das angiospermas. Bom, gente, todos esses grupos de plantas têm também como característica em comum um ciclo de vida que é chamado de diplobionte, ou com alternância de gerações. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas plantas apresentam uma fase da vida em que elas são haploides e outra fase da vida em que elas são diploides. Elas têm alternância entre reprodução sexuada e reprodução assexuada. Vamos olhar aqui para esse esquema. A gente tem aqui um organismo que é diploide, que é chamado de esporófito. Esse organismo tem estruturas chamadas de esporanjos, onde são produzidos os esporos. E são esses esporos, N, que são produzidos através da meiose. A meiose, para a formação de esporos, é chamada de meiose espórica, tá legal? E acontece no meio do ciclo de vida desses organismos. A germinação dos esporos produz um gametófito, que é N, e é esse gametófito que produz os gametas, mas esses gametas são formados por mitose e diferenciação celular. Através da fecundação, se desenvolve um indivíduo aqui, 2N, um zigoto, que vai se desenvolver novamente no esporófito. Então, a gente tem aqui um ciclo de vida diplobionte com alternância de gerações. A gente precisa agora tratar das principais características de cada um desses grupos. Vamos falar sobre as briófitas, as pteridófitas e as diminospermas, porque as angiospermas vão ficar para uma outra dica. Bom, primeiro sobre as briófitas. As briófitas têm como característica importantíssima a presença de uma fase gametofítica predominante sobre a fase esporofítica. A fase esporofítica, ela é efêmera, pouco duradoura, além de ser dependente da fase gametofítica. Aqui a gente tem um musgo que é o principal representante das briófitas. Esses musgos, o que a gente está vendo aqui, é a estrutura do gametófito. E aqui a gente tem o esporófito. Como vocês podem ver, ele cresce sobre o gametófito e fica dependente dele para a sua nutrição. Outra característica dessas briófitas é que elas não apresentam raízes, caule e folhas, mas estruturas semelhantes que são chamadas do quê? De risóides, de cauloides e de filóides. Como principais representantes, já falei dos musgos, mas temos também as hepáticas. Agora com relação às pteridófitas, a gente tem o quê? Nesses organismos, a fase esporofítica já se torna dominante sobre a fase gametofítica, que é efêmera. É a partir de pteridófitas que a gente passa a ter, então, redução da fase gametofítica e aumento, aí preponderância da fase esporofítica. O gametófito, nesse grupo aqui de plantas, as pteridófitas, recebe o nome de protalo, ok? E aqui nós temos os principais representantes das pteridófitas, que são as avencas e as samambaias, ok? Aqui a gente vê uma folha em desenvolvimento de uma samambaia que recebe um nome bastante característico, que é esse aqui, essa estrutura aqui que é chamada de báculo. E outro ponto importante de vocês saberem é que as samambaias, essas pteridófitas, elas apresentam estruturas chamadas de soros, que ficam localizados na superfície inferior das folhas e são conjuntos de esporanjos, onde é que são produzidos, então, os esporos por meiose. Por fim, aqui a gente vai falar sobre as diminosfermas. As diminosfermas que também têm a fase esporofítica predominante, fase gametofítica bastante efêmera e tem como uma característica muito importante a presença de cones ou estróbilos, que são estruturas reprodutivas com folhas modificadas, onde se localizam os esporanjos. Aqui a gente tem com principais grupos aí de plantas de diminosfermas os pinheiros e as araucárias, tá legal? Ou pinheiro do Paraná. Aqui a gente tem um estróbilo megasporanjeado, que é o estróbilo feminino, e aqui um estróbilo microsporanjeado, que é um estróbilo masculino, ok? Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês com relação a esses grupos aí de plantas e sobre a filogenia das plantas terrestres. E aí, numa próxima dica, a gente conversa sobre as anjosfermas e as suas características todas. Muito obrigada, até a próxima. Se você gostou, curta e compartilhe, ok? Beijo, tchau, tchau.